Eu vou atender o pedido da amiga da minha filha, Juliana, coração do estudante de Milton Nascimento. Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda, deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto do que pensamos, a folha da juventude, eu não me santo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu coração de menino, quantas vezes sim. Mas é nova esperança, de uma aurora a cada dia, aqui sim, cuidado pronto, pra que a vida nos deflua. Foi tudo, coração do estudante, aqui se cuida da vida, aqui se cuida do mundo, toma conta da amizade. Alegria em muitos anos, espalhado no caminho, ele desplanta sentimento, como coração, juventude. E aí Legenda Adriana Zanotto